Boa tarde, meus amores. Tudo bem? A gente espera que assim. E nas férias, vocês se divertiram bastante? Brincaram muito? Custiram bastante com a família? Olha só, hoje, segunda-feira, 12 de agosto, vamos estar retornando as nossas aulas. Isso mesmo, hoje vamos dar início ao nosso segundo semestre do ano de 2021. E agora, vamos conversar um pouquinho sobre a nossa volta. Quem ali estava com saudades? Tia também estava morrindo de saudades. Quem ali quer retornar presencial? Olha que legal que seria, né, crianças? E para dar início na nossa aulinha, a professora irá realizar a leitura do card do dia. A mensagem que contém no mesmo é a seguinte. Sua melhor desculpa não pode ser mais forte que o seu desejo. O nome disso é vontade. Crianças, e o motivo de a professora ter colocado esse card é para que a gente possa pensar, refletir um pouco sobre as nossas vantagens. Isso mesmo, sobre os nossos desejos. Então, esse card, né, essa frase, ela vem nos dizer isso, que a gente tem que ter atitude, que a gente tem que lutar, né, ter força de vontade para conseguir, para realizar nossos desejos e nossas vantagens, né? Ou seja, a gente tem que lutar pelaquilo, por algo que a gente quer muito. Agora, a tia, tem a seguinte pergunta. Você já ouviu falar em posto dos desejos? O que você vê nessa imagem? O que você libra quando vê o posto dos desejos? E você? Tem alguma vontade? Algum desejo que quer realizar? Então, já pode correr atrás, todo dia, pensar naquele desejo, naquela vontade e fazer algo para você conseguir realizar, tá, criança? O que é isso? Um gnomo gigante? Não, vovô. Isso é um poço. O que é um poço? Um poço, Peppa. É um buraco muito profundo com água dentro. Na realidade, eu preciso de água para o meu jardim, então um poço seria útil. Mas isso aqui, na verdade, não é um poço. É feito de plástico e não tem nenhum buraco. Ele é muito lindo. Qual é o sentido de um poço sem água? Esse é um poço dos desejos. Você joga uma moeda dentro dele e faz um pedido. Eu posso fazer um pedido, vovó Pig? É claro, Peppa. Aqui está uma moeda. Eu desejo, eu desejo... Não nos conte o que está desejando. Tudo bem. Ah, desejo isso também. Acabei! Muito bem, Peppa. Vovó, os desejos sempre se tornam realidade? Sim. Ah, que bom. Agora é hora do vovô levar vocês para casa. Tchau, tchau, vovó. Tchau, tchau. Adeus, meus pequeninos. O senhor é muito sortudo de ter um poço dos desejos no seu jardim, vovô Pig. Você acha isso, Peppa? Sim, o senhor pode desejar tudo o que o senhor quiser. E os desejos sempre se tornam realidade. Porque a vovó Pig disse que sim. Sim. Criança, e a tia Luziana também tem desejos, tem vontade, né? Algo que a tia quer muito que se realize. E eu escrevi aqui uma lista com vários desejos, né? Para esse nosso segundo semestre. O primeiro desejo aqui da minha lista é o seguinte. A tia quer que a pandemia acabe. O segundo desejo é que as aulas voltem totalmente presenciais. O terceiro desejo, vacina para todos nós. O quarto desejo é que todos os alunos da tia estejam lindos no final do ano. E a tia tem certeza que a gente vai conseguir. E o quinto e último desejo, a tia quer saúde para todos nós. E a atividade do dia será a seguinte. Assim como a tia Luziana fez a lista dela de desejos que ela quer que se realize nesse segundo semestre. Você também, criança, irá fazer a sua lista, né? Você irá criar a sua lista, anotar nela aqueles desejos que você quer que se realize nesse nosso segundo semestre. Tá bom, meus amores? Caprichem na escrita. Beijinhos da professora e até mais tarde no retorno da atividade.